Aleluia! 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 Música Pode me entregar e amar o meu coração Para te ensinar, para te ensinar E pra mim, eu te desejo de mim Pode me entregar e amar o meu coração Para te ensinar, para te ensinar Para te ensinar, para te ensinar Aleluia! Eu sou avançado para prosperar Se tem somente um...